Vou te dizer amor Não dá mais pra ficar Sem seu cheiro, seu beijo, ouro do cabelo E o jeito gostoso que só você tem De me amar Vou te dizer amor Pra outras me entreguei Mas sempre minha mão procura um molde Do corpo daquela que é dona da voz Do meu coração Então eu abro meus olhos Volto pra realidade O amor que era infinito Virou infinita saudade Oh, oh, oh Eu vou te procurar Aonde eu nem sei Tenho medo de achar Você com outro alguém Amor, quando eu cantar Escute a minha voz Se a vida disser não Eu digo sim pra nós Oh, meu amor É claro que eu digo sim pra nós Então eu abro meus olhos Volto pra realidade O amor que era infinito Virou infinita saudade Oh, oh, oh Eu vou te procurar Aonde eu nem sei Tenho medo de achar Você com outro alguém Amor, quando eu cantar Escute a minha voz Se a vida disser não Eu digo sim pra nós Eu vou te procurar Aonde eu nem sei Tenho medo de achar Você com outro alguém Amor, quando eu cantar Escute a minha voz Se a vida disser não Eu digo sim pra nós Se a vida disser não Eu digo sim pra nós